bom dia pessoal começando aqui mais um viagem de mercado dia 7 de maio de 2024 bom mercado hoje vai ser também mercado de dia mais difícil acredito eu porque a gente tem no gráfico de no gráfico diário resistências bem fortes até 129.900 mais ou menos e ontem a gente fechou uma leve queda de 0,03 com uma candle de cabeça para baixo uma cruz invertida como já diria freira né e olhando 60 minutos a gente tem ali uma forte propensão a cair nos 128.287 até 128.008 e por que que isso pode acontecer é a gente tem aí Copom né essa semana é temos essa tragédia do Rio Grande do Sul que pode impactar nas contas do governo né e isso vai trazer de alguma forma alguma inflação para o Brasil né a gente tem produção de grãos é produção de leite no sul é então isso vai impactar no preço dos alimentos mercado tá de olho nisso e tá de olho no que o Copom vai dizer então por um lado se a gente tem um aperto um desaperto ou falas do FED dos FEDBOYS né que são os integrantes do conselho né é com falas em no sentido de que até um corte poderia ver lá fora o mercado fica um pouco mais animado depois do último resultado do payroll isso deu um gás mas temos esse problema interno aqui no Brasil então assim mercado ainda tá avaliando quando o mercado tá avaliando ainda ele não sai comprando feito um louco obviamente eu tô falando aqui numa perspectiva estática mercado abriu aqui o dólar caindo 0.12 e índice subindo 0.24 tá não dá compra ainda porque a gente tem uma resistência numa faixa de 130 e 130 500 e pouco e venda também ainda não tá muito legal então feita essa introdução então vamos dar uma olhada aqui rapidinho nos gráficos nos estados internacionais e a gente tem bolsas americanas divididas aí na estabilidade vamos dizer assim bolsas europeias um pouco mais animadas ásia e também mista só com aqui com a coréia subindo 2,35 a china caindo juros também aí o que não é bom né queda aqui no 4 no juros de 10 anos e alta no juros de 2 anos a curva invertida ainda né o que importa é que os juros de 10 anos fica maior do que os juros de 2 anos a curva tá invertida ainda porque os investidores estão apostando numa recessão mais na frente dólar leve alta de 0.16 o Brent caindo leve queda aí na faixa dos 83 dólares Bitcoin ainda também cozinhando aí nessa faixa de 63 mil dólares e a Tern que tava caindo uns 3,3 e pouco tem uma melhorada aí na na queda vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Brent a gente a gente lá continua nessa faixa os 83 e aí se a gente continuar nessa pegada de queda a gente deve buscar aqui os 80 e 84 81 e 31 tá tem um ponto de pivô aqui no aqui ó nessa faixa de usar aqui do 81 que a que é o suporte onde eu falei né o alvo agora depois que a gente perder esse suporte 76 tá então vamos acompanhar aqui nessa faixa entre 85 e 81 dólares o o Brent tá pra gente monitorar e vamos ver o Bitcoin como é que tá o Bitcoin tá consolidado segurando aqui na 72 tá e a gente não vê ainda o sinal do marketing para cima para poder a gente confirmar alto até agora não não temos esse panorama aqui ó é técnico tá caindo mais que o Bitcoin tá nessa região de retração lembra a retração do movimento de alta a tração desse movimento de alta ó não passou também tá numa zona segura só não pode perder os 2950 tá que curioso aqui deixa eu dar uma olhada só aqui no preço do café parece que a gente vai ter ela tá caindo bateu aqui no meu alvo voltou a cair é estamos com uma perspectiva de queda aí no preço do café assim que o preço do MACD virar pra baixo aqui a gente deve cair um pouco mais e talvez talvez não impacte tu começa a dar resultado aí por isso que eu tô vendo o café promoção no mercado esses dias é sempre bom dar uma olhada aqui é nesses gráficos né setor de proteína e aqui o Live Cato essa aqui é a Marte Mercado o que que eu misturei aqui todo mundo e câmbio real ah tá câmbio com a JBS Marfrig ah tá beleza aqui tá subindo 475 é a Marfrig não cadê JBS 945 subindo aqui e quanto é que tá um Live Cato o ADCC não tem nenhuma conclusão que eu estava aqui andando de lado ainda no geral o que é soja aqui não tinha soja trigo deixa eu só olhar o trigo aqui rapidinho ó o trigo tá subindo aqui ó eu fiz um fazendo aqui completando onda três o preço do trigo tá subindo essas coisas que fazem bastante diferença aí no no preço internacional acaba impactando aqui e acaba impactando lá fora e nas decisões de juros aí pelo mundo aqui ó e vamos ir aqui vamos para nossos gráficos a só uma uma informação eu atualizei aqui aquele meu relatório aqui ó é do fluxo do fluxo estrangeiro né vou ver se vai ficar aqui ó se fica aqui direitinho ó ó e olha quanto que tá o saldo de gringo nos últimos 30 dias esse relatório ele sai ó 3 de maio é sempre dois dias para trás tá ele atualiza então por exemplo hoje tá você na posição de dois dias atrás como hoje é terça a segunda-feira segundo tá mostrando a posição de sexta-feira e aí é a sexta-feira tá mostrando a posição de sexta-feira então de sexta-feira para trás contando 30 dias a gente tem 11 bi negativo se a gente contar com o saldo anterior 8 bi o saldo dos últimos 5 dias 7 bi saldo de 7 dias tá positiva nesse mês né o saldo é de 522 milhões esse mês tá um pouco melhor mas últimos 30 dias ainda bem grande aí você vê aqui que pessoa física né tá entrando mais do que institucional interessante vamos olhar nossos gráficos aqui o s&p que a gente viu ó de olho em vvvv11 né nesse rompimento aqui de 5.244 fique ligado dólar ó já diminuiu a queda tá vendo o suporte aqui em cinco mil e cinquenta e oito e ainda não carregou o macd macd não o rock pela de uma queda né ainda tem de a pressionar para baixo tá mas a gente tá no suporte de terceira linha vermelha um suporte forte aqui são 1292 quentes então é deixa eu ver aqui como é que tá o 15 minutos olha e a nossa tá aqui atualizada em esqueço o suporte aqui até 5075 então tá difícil o dólar cair no 60 minutos tem suporte 5057 então tá difícil e cair para para baixo disso aqui tá então acho que o e bob ainda continua andando meio de lado e o índice o índice em tendência de baixa não rompemos ainda esse não fizemos pivô de alta a gente precisa fazer um pivô de alta aqui e aí faz a retração e depois larga a onda 3 para cima tá muita resistência ali ó até 130.255 ali vai dar ali dá para encher o caneco ali consolidação de 60 minutos então com resistência ali 130.502 depois 131.500 mais de 130 para 131 dá para a gente brincar né aqui ainda a gente tem uma leve tendência a queda leve um leve viés a queda mas não muito forte a gente pode ainda ficar andando de lado aí até talvez o fogo vim é vier relatório do copom tá e bode botar aqui não dá uma limpada nele aqui olha aí também tendência de baixa precisa romper 129.078 e 129.920 é difícil subir aqui acho difícil ver aqui hoje vamos ver os 60 minutos ó ele tá com resistência ali 128.552 ele tem que para começar a andar hoje tem que romper 128.552 senão pode cair até 128.000 então tá com viés aí viés de queda mas queda fraca Petrobras Petrobras que está em tendência de alta tá na onda primária aqui tá com movimento praticamente só um movimento e ontem teve bastante dificuldade de passar por essa região de 40.16 40.16 não 40.04 conta aí 40 reais para arredondar que é esse topo aqui justamente esse topo né tá com dificuldade de fazer esse pivô de alta porém a gente nota aqui que temos uma grande distância do rock 610 e dos outros rocks 305, 144, 72 de 2x0 o que leva a gente a concluir que essa queda aqui é de curto prazo a gente tem uma quedinha aqui que dá para a gente na onda secundária fazer os movimentos tá então a gente pode vir aqui para depois puxar para cima tá a gente pode cair até 38.99 38.59 no máximo eu não vi deixa eu ver aqui como é que tá as bolsas hoje as ADRs hoje estão demorando a dar o sinal aqui mas por exemplo o IBOV tá com 0.19 de alta a Petra tá com 0.42 de alta a Vale tá com 1.19 de alta e tá unibanco caindo menos 1.14 pra quem gosta de operar balança toma Ambev subindo 0.20 e Eletrovax subindo 0.90 então assim pela abertura aqui parece que Petro vai querer subir mas só deixo isso aqui marcado pra que vocês tenham atenção que se cair porque dominar o mercado a gente não domina a gente faz aqui a leitura de acordo com os gráficos mas uma situação isolada ela é aleatória tá a gente tem que ir na tendência qual que é a tendência continuar subindo antes de continuar subindo ele pode cair 3 dias depois voltar a subir tá então hoje necessariamente a gente pode ter uma eventual alta já subir em alta mas lembrando ah se cair você já sabe onde que estão os pontos importantes de suporte você pode ali continuar acreditando até 38.59 que vai voltar a subir se perder esse 38.59 aí você tem que acreditar na queda o alvo lá em 35.93 tá bom WEG WEG tá bem aqui também num ponto ela não consegue sair daqui 39.37 é o ponto que ela tem que romper os ROCKIES de curto prazo apontando pra baixo que dá uma ligeira uma ligeira força pra baixo é um ligeiro viés pra baixo mas também não muito forte continua ali andando de lado Braskem ontem descobriu o que foi foi uma uma empresa iria comprar uma ROCKIES iria comprar uma ROCKIES e desistiu do negócio e aí por isso que deu esse pinote aqui deu um gap de baixo gigante e aí agora daqui de 23 e 43 até 2022 virou uma resistência virou um muro aqui né muro para a Braskem romper isso tudo aqui virou resistência agora tá e aí a gente está trabalhando com o conceito aqui de gap né que é esse salto que a que a ação dá né de um ponto pro outro sem emendar a abertura no fechamento e que por conceito ele acaba virando uma resistência aqui no caso né se fosse ao contrário seria um suporte ele acaba virando uma resistência toda essa região aí tu vai comprar aqui não pode subir aqui no outro dia até lá no 30 pode qual que é a probabilidade de isso acontecer 5% qual a probabilidade de isso continuar caindo 70 sei lá 95% vai entrar em qual né se você tem uma barreira para cima e para baixo se você não tem nenhuma você tem que acreditar para baixo simples assim prio prio também segue aí uma região também bem chatinha tendendo a queda se abrir abaixo aí desses 47 19 vai vir para 43 86 aí você vê como é que a situação tá complicada né mas aí se ela subir tem muito muita resistência resistência até lá 50 reais então tá mais fácil para cair do que subir se abrir acima de 47 19 ela não passa daqui de 48 63 agora tá então papel não tá para investir vale 3 vale 3 segue subindo ali para 6594 acredito que deva ficar andando aqui de lado tá mais ou menos esse esse movimento vamos ver se vai tentar conseguir romper aqui não sei se vai bater uma vez voltar aí na segunda vez vamos ver o teste real para ver se esses rocks estão mais acima de zero para dar mais combustível aí daqui daqui para cá já dá um trade tá bastante tempo que eu não opero vale bastante tempo não esse exercício passado se eu não me engano eu fiz put em vale duas vezes seguidas e ela duas vezes seguidas dois exercícios ela ficou na mesma região impressionante não passou para baixo de 59 Gerdau que estava em uma consolidação vou voltar aqui se eu não ter uma consolidação aí saiu da consolidação voltou para a consolidação abriu com gap de alta rompeu 144 fez um trabalho bonito parece que vai continuar subindo até 2065 tá deixa eu ver aqui se ela está aberta está zerada no ADR mas ela está aqui olhando pelos rocks abrindo em leque ela tem sim o viés de alta CSN ontem fechou 021 uma quenda negativa não consegue passar desses 1467 tem um viés aqui meio lateral ainda não tem muita força para queda mas ela tende aqui a andar de lado ainda sem força para romper 1467 os eminas por causa de olho abrindo em queda hoje pode dar uma put aí para a gente tem alvos aqui até 677 o que me preocupa são esses rocks virados para cima tá vamos ver como é que ela vai abrir examinar bem para poder entrar semim viés lateral tendendo a qualquer momento cair para 4 163 tá bradesco papel aí também está perigando uma put perdendo 1371 tá e 1371 algo lá em 1282 youtube teve balanço aqui na dr tá dando tá dando queda de 078 aqui no gráfico a gente tem um viés de alta mas importante romper 3264 para a gente vir aqui para esse pontinho aqui de 3363 tá aí sim acima de 3363 a gente consegue ver uma compra aí banco do brasil mesma coisa tem ali um viés de alta porém tem que romper 2901 para dar para dar conta senão nada feito e essa região é uma região que espera todos esses topos aqui então nem precisa ter fio cube para você ver como é importante essa região aqui tá vendo o papel passou para cima do sinal aqui do fibo 72 ó lá tá então tem que romper ali aqui 2901 e aí depois tem essa região aqui de 2940 que é topo de um monte de vezes aqui Bpac papel também muito difícil subir e romper 3724 pelo menos por agora BOVA11 tende a cair o suporte tá com muito tem que ter muita força para romper aqui B3 esses desenhos aqui que eu fiz gente ainda tende aqui a dar uma subidinha até 1173 no máximo tá depois volta para cair não faz aqui permissora paulista ontem eu fiz uma compra para fazer preço médio eu acho que eu fiz três vezes mais do que o valor do que a quantidade que eu tinha comprei três vezes mais e o papel tá aqui ó fazenda que fez aqui um fundo duplo né ó tá no vermelho e aí vamos ver se ele vai embora aqui Magazine Luiza tem que romper ali essa resistência de 1,60 mais ou menos ai caramba aqui ó 1,60 tá 1,50 1,58 abrindo aqui sim ainda até uma comprinha tá melhor daqui 1,96 e botar e botar aqui um stop loss em 54 pouquinho abaixo dos 54 aí eu compro loja jane também tendendo a andar lateral aqui precisa abrir acima desses 15,95 acima de 16 senão vai voltar aqui pra essas bases aqui de 15 reais eu abri também tendência a continuar caindo aqui pra 21,99 jbs começou a subir mas dificilmente vai romper esses 24,52 agora quando romper vai dar vai dar compra aqui boa vamos ficar só olhando precisamos descobrir se vai romper ou não se romper a gente como se não romper a gente não faz nada marfrive tende a continuar caindo mas vamos ver o teste aqui em 8,94 e pets se abrir em alta hoje de novo vai dar compra pensando aqui vai dar compra o rock tá bonito ali o papel tem tudo pra ir lá pra 6,93 tá bom terminamos por aqui muito obrigado não esqueça de dar aquele seu like esperto siga este canal caminho este esta análise para seus amigos não deixe de comentar e dê uma ajuda aí para que eu possa ficar mais motivado essas análises chegam ao maior número de gente pra que a gente possa continuar o nosso trabalho aqui valeu obrigadão até mais tarde no fechamento no álbum um abraço tchau tchau tchau